Sessão Líder Estou esperando a sua carta, estou esperando a sua história E você vai concorrer a um celular E no canal Youtube Eli Correia Oficial Quando eu morrer, eu volto pra te buscar Meu nome é Maria Aparecida Abrantes Soares Quando mais nova, eu morava na cidade de Barbosa Ferraz, no Paraná Mais precisamente, num sítio conhecido como Sítio do Inácio O qual era próximo ao Rio Raposa E que meu pai, João Abrantes, trabalhava na lavoura de soja Nesse tempo, eu conheci um rapaz chamado José Alves Mais conhecido pelo apelido de Zé Todo mundo o chamava apenas e tão somente de Zé Ele morava nesse mesmo sítio, sítio do Inácio Mesmo sítio que eu morava Conhecia-o desde os meus oito anos de idade Zé tinha uma irmã e dois irmãos Os irmãos se chamavam Adão e João E a irmã se chamava Pedra Meu pai a chamava de Pedralina Assim, em tom de brincadeira Mas eu a chamava de Pedra mesmo Inicialmente, Zé e eu éramos amigos Eu era também muito amiga da sua irmã, a Pedra Lavávamos roupas no rio, nos córregos Já que não tinha água encanada E aproveitávamos para nos deliciar com ticum Sim, com as ticum Frutas que davam na beira dos rios Eu e Pedra, eu e a irmã do Zé Então nós lavávamos roupas nos rios Ali nos córregos E aproveitávamos então para nos deliciar com as ticum Frutas que davam na beira dos rios Com isso, os anos se passaram E quatro anos depois A partir dos meus doze anos Inicia-se a nossa quase história A minha e a de Zé Eu vou dizer assim, uma quase história Não era uma história completa Era uma quase história Na época eu com doze anos E ele já com dezenove Foi quando começamos a gostar um do outro Onde ficamos com o passar do tempo Olha, loucamente apaixonados Contudo, tinha fatores desfavoráveis para a nossa união Dentre eles, a nossa diferença de idade E a não permissão de meu pai Mas, mesmo assim, conversávamos escondidos E para nós, aquilo já era um namoro O fato da gente conversar escondido já era um namoro Confesso que eu gostava muito dele E eu sentia que ele também gostava muito de mim Algo assim, totalmente incontrolável Incontrolável, único Sabe aquele sentimento que você não tem nenhum tipo de controle E devido a essa paixão que nasceu entre nós com o tempo Uma paixão que eu digo avassaladora Um certo dia De uma forma, sei lá Talvez inocente Ou não tão inocente assim Ele me disse que não era para eu me casar de jeito nenhum com outra pessoa Isso caso ele morresse E até me propôs um trato Esse trato, no caso Era que se ele viesse a morrer Se ele viesse a falecer Viria me buscar Para a gente se unir em outra vida Ou continuar unido na outra vida E eu na hora, apaixonada Eu concordei Aceitei Claro, claro, lógico Eu não quero ficar sem você Nem aqui nessa vida e nem na outra Eu era nova Eu só tinha 12 anos Para saber o significado de um trato assim, sabe E o impacto disso na vida da gente Porém, eu não sabia Zé tinha uma úlcera Ele nunca me contou sobre isso Ele tinha uma úlcera Em outras palavras O Zé era doente Mas nunca nem sequer tocou nesse assunto E com isso, os dias, os meses se passaram E tudo aparentava estar bem Tudo parecia estar super bem Entretanto, nesse mesmo ano Em que a gente namorou Eu com 12 anos Ele com 19 para 20 Meu pai contra Mas a gente, vamos dizer assim Que namorou Isso em 1974 Não é que essa úlcera Acabou consumindo ele por dentro E infelizmente Veio a óbito Zé faleceu Por isso que ele dizia para mim Que quando ele morresse Que eu não casasse com ninguém Por isso que ele propôs um trato a mim De que caso ele morresse Ele viria me buscar Mas eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer Você, com 12 anos Você vai imaginar que uma coisa tão trágica assim Vai acontecer na sua vida E aconteceu Zé, em 74, 1974 Infelizmente, veio a óbito Eu fiquei totalmente desolada E sem entender nada sobre o ocorrido Afinal, eu era muito nova também Converso que para mim Foi um baque Foi um choque A gente nunca espera perder alguém Ainda mais assim, tão rapidamente É doloroso perder uma pessoa Que tocou primeiro a sua alma Aquela pessoa que tocou você Pela primeira vez Te abraçou E te beijou Afinal, quem é do meu tempo Daqueles anos 70 Sabe o quanto o namoro Era uma coisa rígida Naquela época Os pais Eles intervinham Ou eles deixavam Ou eles não deixavam Eles controlavam E tipo assim Namorou é para casar Então como eu era muito nova Meu pai proibiu simplesmente Mas só que a gente Às escondidas se encontrava O namoro era algo Muito difícil naquele tempo Mal podia Segurar na mão da outra pessoa E Deus me livre Se o pai Se a mãe soubesse Que a gente beijou Ou pior Tivesse feito outra coisa O que era permitido Com muito custo Era conversar Conversar E às vezes inclusive Ficava uma irmã Ficava um irmão Assim menor Perto de você Só para conversar Alguns dias se passaram Da morte de Zé E pode parecer macabro O que eu vou contar aqui Pode parecer macabro Tétrico Mas aconteceu Eu tinha me esquecido Do trato Que tinha feito Sabe aquele trato Que fizemos Porque ele sabia Que tinha um problema Ele sabia Que tinha uma doença Eu não sabia E ele propôs Caso eu morrer Você não casa Com ninguém E pior Ele ainda falou para mim Caso eu morra Eu vou vir te buscar Para a gente Ficar junto Lá na outra vida E eu Apaixonada E sem imaginar Que isso pudesse acontecer Falei Ah Está certo Eu quero você aqui E quero você também Lá do outro lado Bom Então Eu tinha me esquecido Desse trato Que fizemos E dias depois De falecido Foi numa noite Em que fui dormir Zé Apareceu Para mim E com voz Do outro mundo Ele disse Maria Conforme o nosso trato Eu vim te buscar Vamos Não Zé Você está morto Você morreu Zé Você morreu E após eu ter falado isso Ele meio que Sobrevoou Sobre mim Ele meio que Sobrevoou Assim A minha cama E desapareceu Desesperada Chamei a minha mãe E disse O que tinha acontecido E ela falou Que Que era bobagem Que era Era um pesadelo Porque eu estava Sabe Chocada Com a morte Assim tão repentina Vamos dizer Do Zé Mas que eu ficasse Em paz Que eu ficasse calma Na outra noite Já com um pouco De medo Eu me deitei E fiquei aguardando O sono chegar Até que por fim Eu adormeci E novamente Com aquela voz Do outro mundo Maria Conforme o nosso Trato Maria Eu vim Te buscar Eu vim Te buscar Maria Não Não Zé Eu acordei Tão assustada Não Zé Você morreu Você está morto E comecei a orar Por ele Minha mãe Veio correndo Meu pai Veio correndo E mais uma vez Disseram Que era um pesadelo Que eu estava tendo Que era um pesadelo Na verdade Nós todos ali Começamos a rezar A orar Para que ele Seguisse o seu caminho Para que ele Aceitasse a sua Nova realidade Ele morreu Zé Você está morto Zé Você está morto A verdade É que depois De muitas orações De muitas orações Ele surgiu Uma última vez Maria Maria Fica em paz Esquece o nosso trato Agora eu estou seguindo Um caminho de luz Fica em paz E obrigado pelas orações Então Depois disso Zé não me apareceu mais E eu continuei orando Como até hoje Continuo orando Pela sua alma E sinto que ele está bem Ele sempre foi uma pessoa Muito boa Amorosa Era realmente um rapaz Muito querido Os momentos Os momentos que tivemos Ainda Que foram Assim Sabe Momentos Sem muita malícia Sem muita intimidade Mas são momentos Que eu lembro Com muito carinho E até posso dizer Com saudade Pois são as pequenas coisas Que na verdade Marcam muito A vida da gente Zé Hoje eu criei coragem Para escrever essa carta E mandar essa carta Para o Eli Correa Sabe Zé Aquela saudade Que parte Eu tive coragem De escrever essa carta Para que o Eli Correa Pudesse narrar Contando um pouco Da nossa história E um pouco Daquele trato Que graças a Deus Não se cumpriu Eu estou aqui Seguindo a minha vida E posso dizer Que estou feliz E sempre orando por você Que você continue em paz Onde você está Para todo sempre Esta é a minha história História que a vida E que o além Escreveu Que saudade de você Quando eu morrer Volto para te buscar História do canal YouTube Eli Correa Oficial Transcrição e Legendas Pedro Negri